A cada som me cobro por mais sabedoria Mas nesse mundo sem sentido, porque minha música faria Seria muita utopia viver de poesia Num país onde pra cada três farmácia que abre, fecha uma livraria Veja bem, cada um tem seu próprio penkiller Farmacêuticos também são drug dealers E o que a gente tem cantado no rap, influencia os moleque Armas mataram, big pack, drogas Mac Miller Será que é nosso karma? Droga, festa, arma De um lado a biqueira, do outro a extra-farma Será que a rima é o fim da linha, um tiro na boca? Ou será que no fim da minha te tiro da boca? Acorda, brasa, o fim do mundo se aproxima E se achando que pode salvá-lo na próxima rima Quando faz o mic check, tá atrás de like check Enquanto chega na sua casa, mais um Nike pack Tô pouco me lixando, vejo vários no importado Que tão pouco se importando, rap bem na foto Pra você é uma selfie, se preocupa tanto com hype Que nem escuta quando o gueto grita help Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Uh, uh, uh Mira o papel e acerta bem no coração Uh, uh, uh Só o que eu tenho é uma chance, uma rima Eu não posso falhar na missão Não! Mira o papel e acerta bem no coração Disseram pra eu me jogar, só vejo prédios Peço ajuda e ao invés de abraços me receitam remédios E ninguém imagina que por trás da cortina Angústia me domina É foda, like vicia mais que cocaína Calma, não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Você faz poesia ou você faz pose Seguidores não querem dizer nada Irmão, Hitler tinha milhões Jesus só tinha 12 Ainda assim ele foi traído Isso só mostra o quanto a gente tá iludido Quanto nada disso faz sentido Essa multidão semeia solidão Nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido Te aconselho a ficar offline E a revolução não vai aparecer na sua timeline Eles não tão falando do som do Jay-Z Nem tão atrás de táxi Quando eles dizem que só querem Nine-Nine E o que adianta um rap de punchline? Se eu não tiver fé que a rhyme vai livrar os moleque da Tech-Nine Quantos morrem todo ano na mira do cano Copiando os americanos Até Suzano virou Columbine Já vi com meus próprios olhos O hip hop transformar moleques em centauros Armados mais centauros Sabota trocou a arma pelo mic Mas ainda precisamos de mais 100 maus Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Mira o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance, uma rima Eu não posso falhar na missão Mira o papel e acerta bem no coração Talvez eu minta até me convencer Talvez um dia eu sinta que é verdade Talvez o sofrimento seja hereditário Talvez seja só vaidade Talvez a vida tenha seus motivos Talvez os meus motivos não tiveram vida Talvez a saída mais fácil se tornou a única Por não enxergarmos saídas Brasa, eu prometi pra mim Que faria meu tempo Mas veja, eu sou um grão Fiz da ampulheta templo Talvez a incerteza é chão E a natureza sample Talvez o destino do homem Esteja na balança entre seus erros e honras Talvez o mundo te faça ninho de cobranças E os ciclos meras lembranças Talvez de fato exista apenas um caminho E o caminhar que nos confunde Ou talvez nada exista E a confusão inspire Algo que o talvez aprofunde Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Mira o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance, uma rima Eu não posso falhar na missão Mira o papel e acerta bem no coração Mira o papel e acerta bem no coração